Tomei a triste pena, já de desesperado, de vos lembrar as muitas que padeço, com ver que me condena a ficar eu culpado o mal que me tratais e o que mereço, confesso que conheço que em parte eu causei o mal em que me vejo, pois sempre o meu desejo tão cumprido em vós cumprir deixei, mas não tive suspeita que seguisse a extensão tão imperfeita. Se em vosso esquecimento tão envolto estou como os sinais demonstram que mostrais, vivo neste atormento, lembranças mais não dou que a que de razão tomar queirais. Olhai que me tratais assim de dia em dia com vossas esquivanças, e as vossas esperanças de que vanmente eu me enriquecia renovam a memória, pois com tela de vós só tenho glória. E se isto conhecêsseis que é verdade pura, como o ouro de Arábia reluzente, ainda que não quisésseis, a condição tão dura mudareis noutra muito diferente. E eu, como inocente que estou neste caso, isto em mãos pusera, de quem sentença dera que ficasse o direito justo e raso, se não arreciara que a vós por mim e a mim por vós matara. Em vós escrita vi vossa grande dureza, e na alma escrita está que de vós vive. Não que acabasse ali sua grande firmeza o triste desengano que então tive, porque antes que a dor prive de todo o meus sentidos, ao grande tormento acodo o entendimento com dois fortes soldados, guarnecidos de rica pedraria, que ficam sendo minha luz e guia. Deste desacompanhado, estou posto sem medo a tudo que o fatal destino ordene. Pode ser que, cansado, ou seja, tarde ou cedo, com pena de penar-me, me despene. E quando me condena, que isto é o que espero, ainda há maiores dores, perdidos os temores, por mais que venha, não direi não quero. Contudo, estou tão forte, que nem me mudará a mesma morte. Canção, se já não queres ver tanta crueldade, lá vás, onde verás minha verdade.